Deixa eu dar um recado agora, especialmente para os moradores ali da Vila Sônia, né? E os bairros ali próximos também, porque a gatinha Frida, gente, ela sumiu desde quinta-feira da semana passada. Fridinha, olha que graça, tá desaparecida por lá. Então, por favor, quem por acaso ali, né, no bairro Vila Sônia, Santa Terezinha, que encontrar, por favor, ele encontrar, tem o telefone, né, ali do... Da proprietária, né, da gatinha, é o 98285, tutor, 8285-6024, 98285-6024, já vai conversar direto aí, se você encontrar, por favor, ligue, ligue, o pessoal vai buscar, tá bom? A gente sabe que faz parte da família, as pessoas sofrem quando o gatinho, o cachorrinho desaparece, né? Mas o programa Piracicaba agora, a gente sempre encontra, toda vez que a gente divulga, é ouvir e liga lá e fala, tá aqui, tá aqui na rua, vem aqui, quem sabe vai dar sorte também e vai encontrar essa linda gatinha, tá bom?